A esposa gosta. O senhor não mete essa, não mete essa. O presidente. Porque ela manda pegar um copo d'água pra ela. É, ficou o presidente. Quantos anos o senhor tá, presidente? 67. Então, aqueles Viagra do Exército era tudo teu. Olha só, até eu fiz a brincadeira com o pessoal do Exército. Eram 300 mil comprimentos. Sabe que o Viagra é usado pra impotência sexual, mas ele tá sendo estudado pra outra coisa. No meio de um caminho, tava lá os velhinhos lá tomando comprimido. Ele é dilatador, né? É, vai dilatador. Os velhinhos tomando comprimido, aí passavam uma enfermeira ali, aí ele ficava meio... Opa! Ele saiu da cama, ele saiu da cama. O pessoal descobriu o Viagra. E no começo, o Viagra, ele causava um mal-estar.